Música Galera, a Conexão PS que hoje vai estar mostrando para você é um nó Albright, que é um nó que emenda multifilamento com fluoro carbono, ok? Vamos lá. Vou pedir para o Irvando abaixar aqui a câmera, para pegar melhor. O que você vai fazer? Você vai fazer um laço, um laço simples. Segura aqui com a ponta, segura com os dedos a ponta da linha, faz um laço, ok? Você vai pegar o fluoro carbono, você vai entrar por baixo, por baixo, sempre por baixo, gente. Vai ficar assim. Você vai deixar um espaço de linha e vai fazer um loop, vai jogar linha por cima. Vai jogar linha por cima e segurar com o teu dedo. Assim, ok? O que você vai fazer? Você tem que dar de 5 a 10 voltas, entendeu? O pessoal vê quando quer ficar mais resistente e tal, mas acima de 5, 6 voltas já está legal, já está interessante. Você vai girar por baixo, vai girar. Vamos fazer assim com a mão, o que é o comecinho de vocês ver? A ponta passando por baixo, sempre por baixo, ok? Vamos lá, 5 voltas. Só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 5 só para vocês terem uma base. O que você vai fazer? Como você entrou com a linha por cima no loop, você vai entrar com a linha agora por baixo. Por baixo, por baixo na argola onde está o teu dedo, ok? Por baixo, aqui. Você vai passar aqui e vai puxar. Vai puxando as duas pernas. O nó trabalhando. Você vem aqui agora, dá aquela ajeitada nele. Vê se o nó vai ficar certinho. Para o nó passar legal, o nó tem que ficar pequeno para ele passar nos passadores da vara, no arremesso. Para não atrapalhar no teu arremesso, não tirar o teu arremesso, ok? Ó, o nó simples, pequeno. Você pode fazer ele bem rápido. Não muito resistente. Ó. E olha o tamanho que ele fica. Um nozinho bem pequeno, ok? Quando a gente vai cortar ele aqui, corta as pontas. Vou pegar a tesoura aqui, rápido. Você vai cortar a ponta dele. Cuidado por cortar a linha que vem na carretilha, tá? Tá? Corta aqui. Na última. E corta a outra perna que sobrou também no fio de carbono. Vou cortar mais perto, né? Tá aí o nó. Simples. O que você pode fazer agora? Para você ajeitar melhor ele. Pega um isqueirinho, alguma coisa. Só vem aqui, ó. Trabalha. Trabalha perto. Para arrebentar. Só para melhorar o teu nó. Melhorar o desempenho do teu nó. Para ele não ficar pegando no passador da varinha. Ok? No fio de carbono. A mesma coisa. Só encosta. Beleza. Tá feito. O nó para você emendar. Multifilamento. Com o fio de carbono. E não vai atrapalhar no passador da tua vara. Você pode arremessar normal. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam aí no nosso canal. Várias dicas aí. A gente vai estar postando mais dicas para vocês. Dicas sobre chicote de curvina. Pescareia de piau. Maneira certa de você estar usando. Pescareia de pacu. E entre outros. Iscas também. Várias maneiras de fazer a isca. Massas e tal. Beleza? Espero que tenham gostado. Abração para todo mundo aí. Vem junto com Conexão Pesca. Vamos lá. Vem junto com Conexão.